Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Nacional. Eu sou o Paulo Roque. Eu sou o Paulo, eu sou o Roque. Amigo trabalhador, eles vão voltar com a reforma da Previdência. Vote em quem vai te defender no Senado. Chico Santana, 501. Vote Robson, 160. Você sabe quem fez a lei de aleitamento materno? E quem fez a lei do parto humanizado? Sabe quem sempre trabalhou pelo servidor público? E quem cuidou da educação de jovens e adultos no DF? E você, sabe quem vai lutar contra as reformas do Temer? Não precisa nem falar, né? OASNI, a diferença entre falar e fazer. Senador 131. Em 16 de agosto de 1957, no Recife, nascia Marcelo da Costa Pinto Neves. Sexto filho de uma família de 12 irmãos, Marcelo se formou em Direito com apenas 23 anos. Fez o mestrado e depois o doutorado na Alemanha. Hoje, Marcelo é professor titular de Direito da UNB e um jurista respeitado mundialmente. Marcelo Neves, o senador de seus direitos. Fernando Marques, candidato ao Senado. Um gestor competente. Um homem que conseguiu vencer com trabalho duro e contribuir para um Brasil melhor, dando empregos a quase 5 mil pessoas. O Senado irá trabalhar ainda mais em projetos para o desenvolvimento do Distrito Federal e de todo o país. Nós estamos passando por um período muito ruim da nossa política. Então, acho que é importante que pessoas abandonem, às vezes, uma atividade para ir para o Legislativo, para participar, para melhorar a qualidade da política brasileira. Diante de tantas dificuldades que nós atravessamos o Brasil e Brasília, eu não me sinto no direito de sair da luta pela construção de um país melhor. É por isso que sou candidato a continuar como o seu senador. Senador é Cristóvão. A gente conhece. A gente confia. Na minha vida, nada foi fácil. Lutei muito para realizar os meus sonhos. Aprendi com o esporte a enfrentar os desafios com garra, coragem e determinação. Quero continuar defendendo Brasília e o Brasil, agora no Senado Federal. Por isso, eu peço seu apoio e seu voto. Eu sou a Leila do vôlei e o meu número é 408. Cearense de nascimento e brasiliense de coração, Chico Leite chegou à capital federal com sua mãe e irmãos no início dos anos 80. Nove anos depois, entrou para o Ministério Público, onde atuou como promotor de justiça em defesa da cidadania no DF. Trabalho com leis e na defesa dos direitos há 30 anos. Fui juntando conhecimento com estudo e prática diária como promotor de justiça e parlamentar. Agora, quero levar essa experiência para o Senado. Mas, para isso, eu preciso do seu voto. Eu sou Chico Leite e meu número é 180. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora é Isalci, o senador que Brasília precisa. Isalci é um dos mais atuantes parlamentares do Brasil e ficha limpa, como o deputado federal já fez muito por Brasília. Isalci nasceu em Araújos, pequena cidade de Minas. Veio com a família para Brasília, ainda criança, na carroceria de um caminhão. Aqui trabalhou nas ruas vendendo doces. Estudou em escola pública, estudou em escola pública e se formou em contabilidade. Foi deputado. Foi deputado distrital e duas vezes secretário de Ciência e Tecnologia. Hoje, é deputado federal pela segunda vez. É casado com Ivone e tem três filhos, Marcelo, Renato e Sérgio. E também a netinha, Sofia. Minha gente, começa uma nova caminhada. Na verdade, é uma continuação do meu trabalho pelo Distrito Federal. Tem muita coisa a ser feita. Nos últimos oito anos, Brasília parou de avançar. Estamos sofrendo com governos incompetentes, distante da população. Isso precisa mudar. No Senado, vou ajudar a reconstruir Brasília. Nos próximos dias, aqui na TV, na internet, no rádio, nas ruas, vamos mostrar como isso pode ser feito. Isauci, o senador que Brasília precisa.